Meu compadre, se você gosta de história, eu vou lhe contar agora e você vai acreditar Essa história aconteceu na minha vida, parece ser uma mentira e mesmo assim eu vou falar Eu fui caçar na Serra da Aratanha, cheguei lá, vi uma aranha, escuto o que eu vou lhe dizer Essa aranha tinha um metro e setenta montada numa jumenta e partiu pra me morder Eu de repente peguei a minha espada que tava muito afiada, pois eu não queria saber Eu peguei ela com gosto e valentia, de mancheito, de fatia e doce pra você comer De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão Meu compadre, isso pra mim não é nada na ponta da minha espada, eu já fiz um dragão correr Já matei onça de pedra, de baladeira e me esconde na poeira, escute o que eu vou lhe dizer Eu me agarrei uma vez com um pouco de espinho e furei ele todo e isso pra mim não é nada Da minha frente tinha uma cobra caninando, eu bati só a pestana e ela ficou estirada De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão Meu compadre, eu me agarrei com a carena, filha com o padre Zé e veio o que aconteceu Essa luta durou mais de duas horas e no final da história o vencedor fui eu Fui eu, o vencedor fui eu que não estiver acreditando, é só vim caçar mais eu Fui eu, o vencedor fui eu que me chamar de mentiroso, é só vim caçar mais eu Meu compadre, isso pra mim não é nada, na ponta da minha espada já fiz um dragão correr Já matei onça de pedra de baladeira, me esconde na poeira, escute o que eu vou lhe dizer Eu me agarrei uma vez com um espinho e furei ele todo e isso pra mim não é nada A minha frente de uma cobra caninada, eu bati sua pestana, ela ficou estirada De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão De jeito não, de jeito não, uma mentira dança, não se compre no sacão Meu compadre, eu me agarrei com a carena, filha com o padre Zé e veio o que aconteceu Essa luta durou mais de duas horas e no final da história o vencedor fui eu Fui eu, o vencedor fui eu que não estiver acreditando, é só vim caçar mais eu Fui eu, o vencedor fui eu que me chamar de mentiroso, é só vim caçar mais eu E o de rua acendo, ganhou a época pra mentir, tá sendo alguma coisa no pantalhão